E aí, cara... E aí, cara... Parece o amigo... Parece o amigo do Victor. É, parece que ele é seu amigo, Victor. Lateral. Xulapes. Lateral cobrado. Olha o olho no lance! Todo mundo se batendo! Sangue B. Sangue B. Lança a bola, vem para o ataque. Pingue Pongue. Duelo de gigante. Olha, um gigante... O braço também! Fresco! Lateral. Cobrado de cabeça, olha a foca! O chapéu dele mesmo! Ei, por favor, Gabriel! Ei! Pega, peraí! Pega, peraí! Pega, peraí! Para a bola, para a bola! Bora lá! Por que esse negócio não funciona, Gabriel? Porque tu é burro! Sem graça! Pode! Por que, tu riu, Panac? Porque tu é burro! Graveta, porra! Panac? Vai lá, vai aí!